Não caem, não caem porque se tornou esse país um paraíso dos banqueiros. E é por conta disso que nós também vamos firmar nossa posição contra esse projeto de lei que quer estabelecer o cadastro positivo. Cadastro positivo já existe na lei, mas é opcional ao cidadão. Querem tornar esse cadastro obrigatório. E esse cadastro obrigatório é uma perseguição aos pobres. Que qual é o pobre desempregado dos 26 milhões de desempregados que tem esse país? Que não tem uma conta atrasada, uma conta de água, uma conta de luz ou uma prestação. Quem é que não teve dificuldade de pagar as suas prestações nessa situação econômica que está o país? Estabelecer esse cadastro agora é impedir o crédito para milhões de brasileiros e brasileiras. É impedir o crédito ou aumentar os juros para milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Nós não vamos aceitar isso. E esse Congresso não pode aceitar esse projeto. A Câmara dos Deputados tem o dever de rejeitar esse projeto, que é um projeto antipopular. Um projeto que ao invés de resolver os problemas das dívidas das pessoas, que nós deveríamos discutir isso sim. Uma renegociação geral das dívidas do país. Que o povo pudesse renegociar suas dívidas. E não ser castigado por um projeto como esse, que quer estabelecer uma lei que vai dificultar as pessoas e as pequenas e microempresas obterem crédito para poder continuar produzindo, para poder continuar consumindo e impedindo a retomada do crescimento do país. A realidade dessas taxas de juros não vai ser resolvida por essa leizinha. Quem vai se favorecer disso serão os banqueiros, será o mercado financeiro, e não os 220 milhões do povo brasileiro. Muito obrigado. Pela liderança do PCdoB, presidente. Presidente.